O que você namora um sujeito? Você sabe o que ele faz na rua quando deixa você em casa? Ai, Clodovil! Tô perguntando pra você, só uma perguntinha tão normal. Quer dizer, isso, pra você, o que interessa é o que ele fez na sua casa, como ele é diante de você. Agora o resto, como é que você vai ser? Se a gente não é tão abrangente que a gente possa saber tudo.